Vida dos Santos, São Melânio, 22 de outubro. Dizem que São Melânio era natural da Grã-Bretanha. Seu zelo pela fé ocupava no sagrado ministério. E tendo Deus abençoado seus esforços com incrível sucesso, foi consagrado como primeiro bispo de Rouen, na Normandia, cuja fé acredita-se ter governado por 40 anos. Nos tempos primitivos, logo enrompendo a surpreendente luz do Evangelho, sobre mentes antes cobertas pela escuridão, os homens ficaram estupefatos ante verdades tão magníficas e infinitamente valiosas e ante as maravilhosas obras e dispensações da misericórdia divina, bem como os incompreensíveis mistérios do amor. Seus corações foram preenchidos de desprezo e aversão pelas coisas terrenas, totalmente desembarassados do mundo e perfeitamente banhados no espírito de sua santa fé, cujas marcas, em nossa escória dos séculos, mal aparecem hoje nas vidas dos cristãos. Por isso, aqueles tempos primitivos produziram tantos santos. São Melânio faleceu em paz por volta do princípio do século IV, pois Aviciano, seu sucessor imediato, esteve presente no concílio de Arles, em 314. As relíquias de São Melânio foram trasladadas para Pontóise, por temor dos normandos, em 1880, e permanecem ali em uma igreja colegial, da qual ele é o santo ou padroeiro titular. Outros santos do dia são João Paulo II, Santa Maria Salomé, Beata Josefina Leurouch, Santo Abércio, São Felipe de Trácia.